E aí brothers, beleza? Aqui é o Sayeto e hoje nós vamos continuar aqui o game Murdered So Suspect. A gente chegou aqui no andar, né? Onde aconteceu o assassinato do meu personagem, né? Então vamos possuir aqui e tentar resolver mais um mistério aqui. Isso não é uma partida. Isso é uma investigação de suicídio. Deus, por que eles não nos disseram? Eu deveria ter certeza que eu estarei com essas pessoas quando eu ir. É, por enquanto não teve nada aqui. Jesus, diga-lhes o que aconteceu. Eles vão descobrir de novo. Ei, Broyles. Você viu aquela garota que vive aqui? Ela se torna. Você vem me encontrar. Entendeu? Ele começou em frente e voltou. Baxter está procurando a garota. Beleza. Conseguimos uma pista aí. Mãe dele deu a arma pra ele, e ele já esqueceu que ele não consegue pegar, né, as coisas. Por que o assassino estava lá? Tem que encontrar esses tênis, se eles ainda estão vivos. A CIDADE NO BRASIL Você pode revelar o resíduo de memórias que estão imprindadas, né? O que a garota está fazendo? Acho que ela está observando, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu só pudesse manter a alegria do mal, eu iria fazer qualquer coisa, ou seja, lançar ela Se fosse que ia lançar ela para a segurança. É, o ruim do game que tá todo em inglês, né, puta aí, é, isso mata, né, cara, mata a gameplay, né. Mas tem mais alguma coisa pra cá, né, saída, não vou sair agora. Livro sobre fantasmas, se desce por carinha lê, hein, vamos analisar aqui os detalhes, não está saindo. Ótima tentativa. Ah, temos mais lugares por aqui, achando que era só lá. Mas também não temos muita coisa boa aqui, não, não tem nada aqui pra falar a verdade, não, tem um papelzinho ali. Eu vi coisa ali, hein. Ah, sumiram. Quer dizer, a investigação é pra cá. Eu acho que por fim eu tenho que... Possuir esse carinha e instigar ele, né. Aqui, não temos pra cá, não temos mais nada. Aqui a arma. A arma principal dele. Ó, isso é isso. Completei aqui a paradinha do... Watery Grave. E aí... Desbloqueamos aqui uma conquista. Conquista de 20 pontos. Beleza. Puta, essa atravessada de parede aqui assim, é... Fogo, cara. Fogo, cara. Será que temos mais algumas pistas pra cá? E dá pra ver que a menininha desse apartamento aqui é meio... Meio estranha, né? Livros de fantasmas, negócio meio bizarro ali. Mano, nós temos que encontrar esses tenants, se eles ainda estão vivos. Ainda não tem como influenciar, nem fazer ele escolher nada. Tá difícil aqui, hein, cara. Ainda faltam... O que? Seis pistas? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, ele estava aqui realmente por causa da menina, né? Não. Ainda não é o suficiente para a gente desvendar o mistério. Aqui no banheiro não tem nada. Vamos achar mais umas paradinhas. Os desenhos ali de criança. Ele estava fazendo as malas ou desfazendo as malas? Ainda faltam quatro pistas. Mas eu já tenho todas ali para tentar desvendar o nosso objetivo aqui. Será que abre aqui? Mano, nós temos que encontrar esses tenants. Se eles ainda estão vivos. Bom, vou tentar mais uma vez aqui. E ramos. Vamos. Não, tem lá. Vamos. Ainda não,.. Agora é difícil Se escondendo e o cara procurando Se escondendo Se escondendo O cara como se ele fosse feito de papel Como se ele fosse um saco de lixo ali Para onde ela foi? Mano, temos que encontrar esses tenants Se eles ainda estão vivos Influenciar o cara Ah, ainda falta uma pista para cá O cara 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 Faltos subscritos. Faltos do testemunho? Faltos do testemunho. Faltos do testemunho. Fridu, tem algum lugar onde posso chegar? Of course, dear. Onde está sempre aqui? Pegamos ali as captores e a pista, e então vamos concluir a instrução. Não sei o que eu sei, me levou na rua e você não tinha procurado por testemunhas? Como que você é inestável. Essa garota é a minha única lead. Eu preciso encontrar ela. Find the Killers Trail. Então completamos ali o rastro do assassino. Vimos ali que tem uma testemunha, né? Testemunha chave ali, que possivelmente era a vítima. E agora nosso próximo objetivo é sair do apartamento, mas vai ficar para o próximo vídeo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like já no início do vídeo. Nos próximos, né? Porque esse daqui já acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta sempre às 20h. Aos finais de semana e em dias aleatórios também temos lives. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu. Falou. Tchau, tchau.